Olá pessoal, sejam bem-vindos a Sejam Zumbi Sou o Geese Shooter Já subi pro nível 57 Deixa eu ver o nível dos humanos Nível 1 de linda, 147 E 237 Jogadores já Tudo diga que são jogadores cascudos BR ainda pra cima Vamos caçá-los pro jogador noturno E esses foram os 3 lutinhos Fiquei disposta não, cara! Ficou de costa, já era Sem lanterna então Mais fácil ainda Ué, foi pra área segura? Não tem área segura pra mim não, cara Ah, primeiro eu mato, depois eu morro Não tem área segura pra mim não, filho Eu invado qualquer uma Se escondeu na área segura É bot Ao contrário do vídeo anterior Que eu fui bonzinho Desse aqui eu não tô sendo bonzinho não Vai pra lá, cabeça! Vai pra lá, cabeça! Vem aqui, desce! Como o humano não tem como olhar Na vertical pra baixo Fica... Das costas não, cara! Deu as costas e já era, velho! Ai, suicida pra tu! Vai, bate a minha pia mesmo! Isso, vai lá pra... Pô, tô... Pô, líquido tóxico Que isso? Aguasma tóxico E já! Ai, tadinhos! No vídeo anterior Eu fui bonzinho Esse aqui não tô sendo não, velho Tá batendo a minha cria? Não, nada de luz do ver, não Ai, tadinho Tchau Vem cá, conde BR Vai, tem uma... Vai! Não tomou! Ele tava atrás do murro Não parecia a opção de dar uma vestida Esquiva, cara! Não dá pra aviser ele Ai! Isso, vem bater mesmo Cadê a opção de dar investida, ô jumento? Ai Vou fazer um carinho em você Cês tão batendo nos meus filhotes? Um teco bonitinho ali, ô Vem aqui, meu AT É que tu, safado Ah, toma um blote, toma um pé de pé Quero finalizar com um bote duplo Será que eu consigo? Não foi bote duplo, mas foi simples As participações Esse foi o vídeo, pessoal Que eu fui implacável com o Predador Noturno Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo do canal Fui! Tchau! 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 Tchau!